7h33, tá na linha aqui, hein? Orlando Jorge. Alô, Orlando, bom dia. Bom dia, Gonçalves. O que é que manda, irmão? Tudo bom? Tudo bom. Rapaz, eu queria cumprimentar os seus ouvintes, né, em tempo de pandemia e de quarentena, o que a gente faz mesmo é ficar em casa e escutar o que sai de importante e o que é importante pra população é a gente esclarecer as coisas. Gonçalves, veja só, a gente escuta um discurso bonito, um discurso fácil, né, mas a gente não pode ser omisso e a gente não pode fazer de conta que não tá escutando, né, porque é como já se dizia, né, já se diz a mentira ou a falta de verdade. Muitas vezes, sendo contada, parece que é uma verdade, a mentira passa a ser uma verdade. Ô, Gonçalves, veja só, com relação à nossa situação aqui, do nosso hospital, eu diria que atende, em média, quinhentas mil pessoas, né, eu diria que essa região aqui das vinte cidades, que tem como unidade de referência o hospital regional, é referência pra quinhentas mil pessoas, é como se essas quinhentas mil pessoas não tivessem valor. Talvez o prefeito da nossa cidade, ele desconheçam, na sua essência, o que tá acontecendo em Pernambuco. E ele fala, fala bonito, mas fala de forma que não fala a verdade, né. Diz que procurou o governador, com os vereadores da base, e me parece que a fala dele não tem importância dentro do contexto da política. Eu não tô fazendo aqui um discurso político, tô fazendo aqui uma constatação, sabe, Gonçalves? Você vê, este hospital, na gestão do então governador Eduardo Campos, tinha uma UTI móvel e uma semi-UTI. Quando o governador Eduardo Campos deixou de ser governador, esse hospital, ele tinha uma atenção diferenciada do que tem hoje. Estava em processo, um processo de implantação de uma OS. Como aconteceu em Vitória de Santo Antão, como aconteceu em Nazaré da Mata, que o prefeito não conhece. Como aconteceu em Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Caruaru, em Petrolina, em Garanhuns. Ô Gonçalves, você já ouviu falar numa cidade chamada Afogados da Indazeira. Lá tem um hospital regional também, que tem uma exolutividade, que deixa o hospital de Mimoeiro lá embaixo, tá, na reboque. Essas 500 mil pessoas aqui em Mimoeiro, aqui na nossa região, não têm atenção do governo internador, porque eu faço parte do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Saúde de Mimoeiro sabe e, por muito tempo, a cidade de Mimoeiro deu as costas agora, esses últimos três anos, ao hospital. Todo mundo sabe disso, que a população precisa, muitas vezes, de uma remoção e a dificuldade de comunicação com as ambulâncias do município é muito grande. Então, esse diretor, que aí está, né, que está substituindo uma direção, que estava fazendo um trabalho articulado com a região e com todos os secretários da região, eu não estou dizendo que o doutor Aguinaldo não saiba fazer, mas a mudança que houve aqui foi uma mudança política, tá, não a nomeação do doutor Aguinaldo, mas, sobretudo, a demissão da, então, diretora Elisabeth Teixeira. Foi uma decisão política do prefeito exigindo da Secretaria essa mudança. Havia toda uma articulação política e técnica da direção do hospital, recebendo apoio de todos os municípios. Pois bem, a primeira coisa que esse atual governo, que o prefeito apoia, adotou aqui, foi de retirar as duas ambulâncias, as duas UTIs. Porque, não sei, talvez aqui para Limoeiro fosse muito caro, mas para os outros hospitais que o prefeito desconhece, a política lá é bem diferente, a política de saúde é bem diferente. Mas esses municípios que eu acabei de citar, são todos férios de hospital regional e que têm uma atenção diferenciada. Aqui em Limoeiro, o hospital de Limoeiro, o doutor Aguinaldo, ele se vira com 220 mil reais por mês. Será que o prefeito sabe disso? Deveria saber que aqui em Limoeiro, a gestão desse hospital, o custeio desse hospital é feito com 220 mil reais por mês. Isso aí é insignificante. Isso o prefeito deve consumir de diária no gabinete dele, no gabinete do prefeito. Pois bem, aí a gente vê um discurso bonito, Gonçalves, um discurso fácil, e a população às vezes se cala. As medidas de contenção agora aqui foram muito competentes. Agora não se tem mais acesso a exames de laboratório, é a conta-gotas. Os exames de imagem aqui, a população está assistindo as clínicas fecharem para o SUS, e a população não se queixa, a população aceita porque bota-se culpa na Covid. Está aí, as clínicas, os laboratórios, com dois, três meses, ou mais, sem receber o custeio do Ministério, que não atrasa, o recurso do Ministério não atrasa, o recurso de custeio do SUS, chova a faça só, Gonçalves, ele é religioso, começa a chegar a partir do dia 5 de cada mês. Nas medidas de contenção, são muito bem adotadas. Se tira o TFD, porque foi uma decisão coletiva, porque tem que se fazer realmente, que não se pode estar levando pacientes para Recife, mas o recurso que se gastava com o TFD se economiza. Você tem uma gama de medidas de contenção que faz com que o município não precise ter custos. O transporte escolar, a merenda escolar, o TFD, os exames de imagem, tantas outras coisas que o município veta, deixa de gastar. Então, se houver austeridade, se houver gestão do recurso, aí a coisa não funciona de forma precária, como aqui em Linguero acontece. Todo mundo sabe que os serviços, e sobretudo os serviços de saúde, não há pontualidade. Mas questões de pagamentos, de fornecedores, não há pontualidade. Então, essa conversa bonita, e agora, de forma transversal, fica se cobrando uma posição política da Câmara, do presidente da Câmara, simplesmente porque o presidente agora não está na base. O discurso bonito do doutor Luiz Roberto, rapaz jovem, competente, mas já está alinhado politicamente no processo de fazer o convencimento por palavras bonitas, ele não justifica e não convence, porque já encontraram uma forma legal de resolver o problema do remanejamento do recurso, da parte legal. Então, não tem que estar colocando a culpa na Câmara, nem no presidente da Câmara. Isso é uma falácia, isso é um discurso fácil. Isso é uma coisa que a população precisa estar observando. Como nós observamos, nós que gostamos da política, observamos como os questionamentos são feitos de acordo com o seu interesse de criar polêmica. Eu queria só fazer essa análise, essa conjuntura local, é realmente interessante a gente ficar prestando atenção nos discursos que se montam para criar um constrangimento. Eu quero dizer que com toda tranquilidade, não tenho procuração para defender o presidente da Câmara, mas o presidente da Câmara está tomando a medida acertada. E, diga-se uma passagem, a questão do respirador para o hospital, doutor Luiz Roberto sabe que o município poderia adquirir o respirador em forma de incomodado, em forma, talvez até de um empréstimo, enquanto durasse a Covid, ajudar o hospital. O município de Linguera, a Secretaria de Saúde, não pode continuar de costas para o hospital. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é correto para a população que precisa, que necessita e que a gente precisa. Esse governo do prefeito atual devia já ter desarmado o palanque há muito tempo, são quatro anos de gestão, e ele não consegue desarmar o palanque, fica sempre fazendo política o tempo todo, ao invés de estar fazendo a gestão dos recursos de forma competente e de forma transparente. Tenha transparência, prefeito, faça a coisa com zelo, tenha respeito ao horário público, tenha respeito à população. Essa conversa bonita no rádio não convence. Um abraço, Gonçalo, e um grande abraço a todos os seus ouvintes. Ok, são sete e quarenta e dois, ponto final nesse assunto, que a gente não vai viver de um tema só. Daqui a pouco eu volto conversando com a população. Um abraço, Gonçalo, e um grande abraço.